A guarda municipal da cidade de Sarandim, nas últimas horas, tirou de circulação uma pessoa que estava aprontando na cidade. O pessoal da guarda fazendo mudas no parque ecológico se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, foram checar a situação e acabaram acertando mais uma vez. Sido, a pessoa estava ali em atitude suspeita e vocês checando mesmo ali encontrou entorpecentes. Com certeza, as equipes da guarda de outornamento nas ruas, averiguando os elementos de maíndole, abordando, revistando e também nos órgãos públicos, nas praças, no parque ecológico, nas escolas. Como muitos dizem que a guarda não faz esse trabalho, mais uma vez está provado que é o trabalho que a guarda faz também nos bens públicos. E hoje à tarde, no parque ecológico, as equipes fazendo patrulhamento depararam com elementos suspeitos e ao abordar o mesmo foi encontrado com ele uma certa quantidade de maconha que possivelmente ele estava vendendo. e como ele já tem passagem por tráfico de drogas, furto e outros delitos. E mais uma vez a guarda ganhou mais um elemento preso portando droga e onde as pessoas estavam caminhando, as crianças brincando no parque ecológico, é um local de lazer, o elemento fazendo coisa errada. E a guarda atento, mais um elemento em cana. A guarda municipal de Sarantim, a droga está no vídeo aí, a pessoa que estava entorpecente também, já é figurinha carimbada, a guarda está com aquele faro bastante acusado, estava numa repartição pública e acabou dando com os burros na água, caiu do cavalo. E agora guardado vai responder mais uma vez e por uma bronca pesada que é tráfico de entorpecentes. Eu sou Ailton Machado, trabalho com imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. Eu sou Ailton Júnior para o Radar da Notícia.